Reprise de violência na estrada, ônibus de turismo é assaltado em plena luz do dia na BR-101. Depois de preso, um dos assaltantes chegou a ser agredido pelos passageiros. Esse é o segundo assalto em rodovias em menos de um mês do estado. Na outra ocorrência, os assaltantes montaram uma falsa blitz para roubar as vítimas. Atendimento comprometido. O Hospital Regional de São José vai ter apenas um médico no plantão noturno a partir deste domingo. Estruturas precárias. Vigilância sanitária interdita escolas no norte do estado. O leite que não compensa após os flagrantes de adulteração. Produtores do estado estão sentindo os efeitos no preço pago pelo litro do produto. E ainda no futebol, Joinville Eter diz acesso para a seriada do Campeonato Brasileiro com filme Homenageando a Conquista. O Bande Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Mais um assalto a ônibus em Santa Catarina, dessa vez no sul do estado. Houve perseguição policial e sete suspeitos foram presos. Pai de família levar tapa na cara, uma arma na cabeça, é complicado. De um dos passageiros do ônibus assaltado hoje pela manhã em Tubarão. Foi Everton quem acionou a polícia militar, que deu início à perseguição aos bandidos. O carro usado pelos criminosos e uma viatura foram atingidos pelos disparos. Sete pessoas foram presas, entre elas uma mulher e um menor de idade. Na chegada dos detidos à delegacia, os passageiros que registravam o boletim de ocorrência ficaram revoltados. Depois da confusão, os policiais foram aplaudidos. O ônibus saiu de sombrio por volta das sete horas da manhã com destino ao Paraguai. Já em Tubarão, na marginal da BR-101, ele foi interceptado pelos bandidos, que desceram do veículo e anunciaram um assalto. Com coronhadas, eles quebraram uma das janelas. Ao todo, 33 passageiros estavam no coletivo. Após entrarem no ônibus, os assaltantes obrigaram os motoristas a entrar no bagageiro do veículo, onde foram trancados. Eles queriam levar o nosso ônibus para um lugar deserto para fazer o assalto tranquilo. Mas como eu saí do volante, eles não tinham opção. Eles não sabiam nem como arrancar o ônibus. Foi feio, foi feio. Nossa, é uma situação ridícula. Com aquela arma toda na cabeça da gente. Meu Deus do céu. Só Deus mesmo para ver a situação. Eu já é a segunda, mas não quero mais passar por isso não. Ao saber da situação, a mãe de três dos sete detidos foi à delegacia e desabafou. Eu acredito que não existe pai e mãe que vai ensinar o filho a roubar, que vai ensinar o filho a matar. Não existe. Não existe. E se fosse exemplo meu, eles estariam trabalhando agora e não fazendo essa fativaria que eles estão fazendo. Com os criminosos, foram localizados diversos objetos dos passageiros. Celulares, dinheiro, televisores, além de armas e munições dos mais variados calibres e drogas. Todos eles já eram conhecidos ali no meio policial e suspeitos de uma série de assaltos ocorridos nos últimos tempos. Os assaltantes maiores de idade foram presos em flagrante. Devem ser indiciados por tentativa de homicídio, assalto à mão armada e formação de quadrilha. O menor foi apreendido e encaminhado ao centro de internamento provisório. Para os passageiros, resta agora recuperar os objetos roubados e, dependendo da vontade, embarcar novamente rumo ao Paraguai. Outro ônibus também foi assaltado na BR-101 em Joinville há menos de um mês. Os criminosos se passaram por policiais para abordar o coletivo. Logo depois, levaram as vítimas para um local afastado, onde roubaram tudo o que havia de valor. Os bandidos registrados pelas câmeras de segurança da rodovia foram presos no estado do Paraná. E foi liberado hoje mais um trecho duplicado da BR-101 em Laguna, no sul do estado. São cinco quilômetros de pista entre as localidades de Bentos e Cabeçudas. A liberação pretende diminuir os congestionamentos para os motoristas que vêm do Rio Grande do Sul a Florianópolis. Com a liberação, faltam apenas outros quatro quilômetros de pista duplicada para serem liberados. Em fevereiro de 2015, o túnel do Morro do Formigão deve ser entregue. E em maio, a ponte de Laguna também deve estar pronta. Obras que devem mudar a situação do trânsito na região, conhecido pelas longas filas. Durante os feriados no final de ano, operações especiais devem ser realizadas para melhorar o fluxo no local. A partir de hoje, veículos pesados terão restrição de dia e horário. Caminhoneiros de veículos especiais estarão impedidos de circular nas rodovias catarinenses, hoje até às 10 da noite, no dia 24, véspera de Natal, das 6 da manhã ao meio-dia, no dia 25, quinta-feira, feriado de Natal, das 4 da tarde à meia-noite, no dia 1º de janeiro, quinta-feira, feriado de Ano Novo, das 4 da tarde à meia-noite, e no dia 4 de janeiro, domingo, também das 4 da meia-noite. A partir de amanhã, os radares fixos instalados em Florianópolis deixarão de multar motoristas por excesso de velocidade ou avanço no sinal vermelho. A empresa COP já deixa de ser responsável pelos 69 radares instalados em 13 pontos da capital a partir de hoje à noite, mas a Prefeitura já garantiu o deslocamento de 60 guardas municipais para os pontos de maior movimentação e de grande incidência de acidentes de trânsito, principalmente na avenida Beira Mar Norte. Polícia Militar, Militar Rodoviária, Rodoviária Federal e DETRAN também vão auxiliar a guarda na fiscalização do trânsito. A COP foi uma das empresas citadas pela Operação Ave de Rapina da Polícia Federal que investiga fraudes em contratos e licitações na capital. Uma licitação deve ser feita pela Prefeitura em até 40 dias para a locação de dois radares móveis. E a seguir, Vigilância Sanitária interdita escolas em Joinville. E ainda, a queda no preço do leite preocupa produtores no oeste do estado. Produtores catarinenses estão preocupados com a queda no preço do leite. Eles ganhavam até um real por litro, mas agora o valor caiu para 65 centavos. 80 mil famílias são produtoras de leite no estado. Anderson é produtor de leite em Chapecó e mensalmente a família produz 12 mil litros. Depois da queda no preço, ele precisou adiar os investimentos na propriedade. Atualmente, ela deu uma queda, a perspectiva veio piorando, a gente esperava coisa melhor para o ano que vem. Mas agora é questão de se prevenir, não se endividar, segurar custos para poder entrar em 2015 um pouco mais tranquilo. Em 2014, a bacia leiteira catarinense cresceu 8%, sendo que 73% dessa produção está concentrada na região oeste. Santa Catarina deverá encerrar o ano com 3 bilhões de litros de leite e com um grande estoque em função das fraudes descobertas pelo Ministério Público. Muitos estados deixaram de comprar o produto de Santa Catarina. De acordo com este especialista, o preço do produto já estava diminuindo desde março, mas teve uma forte influência após as operações do Ministério Público. Então, nesse sentido, nós temos que realmente planejar nossas propriedades, porque nós temos vocação para produzir leite aqui em Santa Catarina e de excelente qualidade. Então, o que falta é um rearranjo e uma organização da cadeia produtiva aqui dentro do Estado. Para driblar os problemas em épocas de crise, os produtores devem segurar os investimentos e planejar os próximos meses. O leite barato é o leite principalmente produzido a partir de pastagens perenes de verão. É um leite que você usa menos ração, então tu consegue produzir um leite barato. E leite de qualidade é o leite com alto teor de proteína, alto teor de gordura, então seria um leite de qualidade e com boa higiene também. Santa Catarina consome metade do leite produzido e exporta o restante. Apesar de estar sobrando produto, o Estado está exigindo cada vez mais qualidade de produtores e indústrias. Em função de tudo que aconteceu e vem acontecendo, mesmo assim o consumidor pode ficar tranquilo, porque está se fazendo tudo, está se pesquisando. Existe essa parceria com o Ministério Público, existe a parceria com o Mapa, existe a preocupação das empresas que são sérias em preservar a qualidade e dar essa segurança para o consumidor. Muita coisa está sendo feita, o que está acontecendo aí é uma quantidade mínima que vem aparecendo. Na grande maioria dos produtores, dos transportadores e das indústrias, elas estão trabalhando com qualidade e estão oferecendo produto seguro sim para o consumidor. O fim de semana vai ser de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia. Entre a tarde e a noite deve chover isoladamente em todas as regiões. A temperatura mínima fica em 12 graus na serra e a máxima em 32 no oeste e sul do Estado. No Planalto Norte, mínima de 17 e máxima de 27 graus. No Litoral Norte, Vale do Itajaí, a máxima chega aos 30. E na Grande Florianópolis, mínima de 21 e máxima de 29 graus. Em Joinville, a Vigilância Sanitária emitiu auto de interdição para duas escolas estaduais. A escola Maestro Francisco Manuel da Silva tem cerca de 900 alunos matriculados. Aqui, a Vigilância Sanitária de Joinville flagrou condições inadequadas nos banheiros e na cozinha. Problemas de esgoto e na instalação elétrica também foram registrados. Na escola Najib Zatar, são mais de 800 alunos. Aqui, a quantidade de problemas identificados foi ainda maior. Problemas na cobertura, infiltrações e torneiras destruídas. As unidades tiveram auto de interdição emitidos. A gerência regional de educação já está ciente e aposta nos recursos da licitação para obras de manutenção. Nós temos a verba para manutenção, que houve uma licitação grande, uma empresa ganhou. Nós iremos iniciar no início de janeiro, para que quando chegar o momento do retorno dos alunos, nós já tenhamos a maioria da escola com essas questões resolvidas. O gerente de infraestrutura acredita que os recursos para manutenção sejam utilizados em apenas uma das escolas interditadas. A Najib Zatar tem projeto para reforma geral. Ela vai passar para um conceito chamado ensino médio inovador. Então, dentro desse conceito, a escola precisa ser toda adaptada com mais de oito laboratórios, com auditório, com ginásio, que aquela escola já possui. E, nesse sentido, o Estado vai licitar essa escola a partir de 2015 por meio de um regime diferenciado de contratação. Nesse prédio onde funciona o Centro de Educação de Jovens e Adultos, as atividades também foram impedidas de começar em 2015. Isso porque o imóvel também abriga a estrutura da GERED. A Vigilância Sanitária considerou o espaço superlotado. Por isso, a Gerência Regional de Educação vai ter que mudar de endereço para que as aulas sejam retomadas aqui. Nós estamos já buscando um imóvel, onde eu creio que metade de janeiro nós já estejamos com esse problema solucionado. Em Joinville, são 41 escolas estaduais. Além das duas interditadas nesta semana, outras duas foram fechadas em fiscalizações anteriores e estão em reformas. A previsão é que sejam reinauguradas no início do ano que vem. E depois do intervalo tem futebol, imagens que vão ficar na história. Joinville lança o DVD com toda a trajetória do time na conquista do acesso à Série A. E a punição aos jogadores do Figueirense que se envolveram na confusão durante o jogo contra o Internacional. Depois de conquistar o acesso à Série A do Campeonato Catarinense, o Inter de Lages faz planos e investimentos para a temporada 2015. O mais novo atleta do clube é o velho conhecido dos torcedores brasileiros. Aos 39 anos, Marcelinho diz estar preparado fisicamente para ajudar o Internacional de Lages na disputa da Série A do Catarinense no ano que vem. Um novo desafio na minha carreira. Então, eu estou muito feliz de estar fechando esse contrato aí com o Inter de Lages. Se Deus quiser aí, conquistar várias vitórias e conquistar os objetivos do clube aí junto com meus companheiros. O jogador que estava no Fortaleza já passou por vários times de renome nacional, como Grêmio, São Paulo e Curitiba. Além de clubes de outros países, sua maior habilidade? Fazer gols. Com certeza, a gente está acostumado a jogar em grandes clubes. Estou vindo agora para o Inter de Lages, já sei que aqui tem uma torcida forte. Espero que o torcedor possa comparecer nos nossos jogos, porque jogar com uma casa cheia sempre é melhor. Com certeza, os gols saem mais fácil. Com certeza, a motivação aumenta no torcedor e as chances, as possibilidades de fazer gols é maior. Marcelinho deve começar efetivamente no clube em janeiro do ano que vem. A gente sabe que tem quatro times que estão na Série A, no Catarinense, mais um que está na Série B. Então, não vai ter jogos fáceis, jogos difíceis. Mas aqui a gente está fazendo uma equipe qualificada para disputar de igual para igual. E o Joinville teve um ano histórico que vai ficar devidamente registrado. O clube lançou hoje o DVD em homenagem ao acesso à Série A. Das transmissões de rádio e TV para a tela do cinema, a trajetória do título da Série B 2014 está documentada. O filme, Nasceu Campeão, teve a pré-estreia hoje para a imprensa e alguns convidados. Essa história do Joinville, depois de 28 anos sem estar na Série A e poder acompanhar isso, ter esse segundo olhar do torcedor aqui, acho muito legal, muito bacana. Foram 160 horas de filmagens compiladas em 42 minutos. Além dos gols que fizeram o torcedor vibrar, imagens de bastidores reveladas só agora. Aquilo que o torcedor geralmente não vê no dia a dia, ele vai buscar lá uma fala do Maria, uma cena mais interna que não está aos olhos das câmeras normais das TVs, mas que a gente tentou trazer para o filme, para que o torcedor pudesse estar um pouco dentro, junto do que aconteceu esse ano aqui. O documentário é narrado por jogadores, comissão técnica e a diretoria do clube, que revelam as dificuldades da conquista inédita. Quem disputou a Série B por três vezes, 2012, 2013, 2014, sabe que para se chegar a um título, você tem que ter um pouco além da competência, da inteligência. 10 mil cópias do filme foram reproduzidas. O DVD é tratado como peça de coleção e vai ser comercializado somente para os sócios. No cinema vão ser duas sessões também para sócios, que podem levar um acompanhante. As exibições vão ocorrer no sábado e no domingo, às dez e meia da manhã. Foi muito emocionante, isso aí vai ficar para a história, esse filme da torcida do Jack. E jogadores do Figueirense foram punidos pela justiça desportiva. O volante França e os zagueiros Thiago Heleno e Nilei foram julgados e condenados na tarde de ontem pelo STJD. Todos por conta da confusão no jogo contra o Internacional na última rodada da Série A. França pegou a maior punição. Oito jogos por demorar a sair de campo após ser expulso, invadir o gramado no fim do jogo e tentar agredir o árbitro. Thiago Heleno foi suspenso por seis jogos. Enquadrado inicialmente por agressão física, o que poderia gerar até 180 dias de suspensão, o jogador acabou punido por assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, já que peitou o árbitro no fim do jogo. Já Nilei pegou apenas dois jogos, por conta das tentativas de acertar o atacante Wellington Paulista com cabeçadas. Como não atingiu o jogador, a pena foi mais leve. Nos três casos, cabe recurso da decisão. Vale lembrar que essas penas se aplicam aos jogadores. Caso algum deles saia do Figueirense, a suspensão é mantida e terá que ser cumprida em competições organizadas pela CBF. O Figueirense foi punido também com multa de 10 mil reais por conta dos sinalizadores acendidos pela torcida do Internacional. O clube gaúcho recebeu a mesma punição. E a seguir a avaliação, o curso de medicina da UNOESC em Joaçaba está na lista dos que não tiveram nota satisfatória no país. E ainda atendimento comprometido, o Hospital Regional de São José terá apenas um médico no plantão noturno. O Ministério da Educação divulgou o resultado da avaliação que realiza periodicamente em instituições de ensino superior do país. E quase 20% dos cursos de medicina tiveram nota insatisfatória. Um deles é o da UNOESC de Joaçaba. Dos 154 cursos de medicina avaliados pelo MEC no país, 27 deles, ou seja, 17,5% foram considerados insatisfatórios. O conceito preliminar de curso considera o desempenho dos alunos, a qualidade da infraestrutura, do projeto pedagógico e dos professores da instituição. Caso o curso obtenha por dois anos consecutivos, notas consideradas insatisfatórias, pode sofrer punições como a redução no número de vagas. A UNOESC Joaçaba obteve nota 2, considerada insatisfatória. Mas de acordo com o diretor de graduação, como o conceito é preliminar, outros fatores ainda serão avaliados nos próximos meses. Nós temos uma análise preliminar a partir dos dados já disponibilizados, que o nosso aluno teve um desempenho pior que em 2010. Então isso foi uma das causas que levou a essa situação, tanto no componente específico quanto no componente geral o aluno não teve um bom desempenho. E também a própria avaliação do aluno em relação a nossa disposição didático-pedagógica e também a nossa infraestrutura. O curso de medicina da UNOESC já formou 11 turmas. Hoje aproximadamente 300 alunos estão inscritos nessa graduação. Nós vamos trabalhar desde já, já estamos mobilizados para isso com as nossas equipes da assessoria pedagógica. A direção tem feito esforço já também nesse sentido, junto com a coordenação do curso, para que nós brevemente possamos reverter essa situação e ter o curso de medicina reavaliado dentro de uma condição real de qualidade que nós acreditamos que temos. E faltam médicos no Hospital Regional de São José. A partir do domingo, apenas um profissional de clínica médica vai atender a população no plantão da noite. Todos os dias o Hospital Regional de São José atende centenas de pessoas. Só em novembro, apenas os acidentes de moto geraram 466 atendimentos. O diretor do hospital explica que as equipes se dividem em 5 grupos durante as 24 horas do dia e que em praticamente todas as áreas a situação é normal. A dificuldade estaria, segundo ele, apenas na especialidade de clínica médica. Tivemos uma baixa de 3 profissionais que pediram exoneração e a Secretaria está com os processos seletivos que foram abertos tentando a novas contratações. Inclusive hoje foi contratado um profissional que se apresentou. De acordo com os dois últimos processos seletivos da Secretaria de Estado da Saúde, para resolver o problema seria preciso contratar 4 novos profissionais. Na primeira avaliação, não houve interessados e na segunda tentativa, apenas um médico assumiu uma das vagas. Portanto, ainda faltaria preencher outras 3 vagas na especialidade de clínica médica. Já para o Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, seria preciso contratar quase o dobro ou 7 profissionais. E para atraí-los, o aumento da remuneração seria fundamental. A categoria negocia com o Governo do Estado o aumento de R$ 7.700,00 para R$ 11.000,00 ao mês. Se tivermos o que estamos negociando com o Governo, uma melhor remuneração do médico em 2015, acreditamos que essa necessidade de médicos, não só na clínica, mas em outras especialidades, será superada. De volta ao Hospital Regional de São José, o diretor orienta que os casos de urgência e emergência são prioridade e que a escala é feita pelo padrão internacional de cores. Se os casos mais simples fossem encaminhados para outras unidades de saúde, segundo ele, ajudaria a desafogar os hospitais. Os municípios que compõem a grande Florianópolis poderiam ter uma estrutura melhor entre as UPAs e os postos de saúde, diminuindo a atividade principal e a sua finalidade, que é o hospital, que é o atendimento de urgência e emergência. Vem aí o Jornal da Band. Um ótimo fim de semana a todos e até segunda. Bom final de semana e até segunda-feira. Música